Wonder Woman. Eu vi que o galera pediu lá no Instagram pra você, né? Você viu, né? Ela é uma atleta. É. Amazônia é uma atleta. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Muito bem. Não, é um shape impossível de ter muita mulher que tem. Aliás, a Galgadou nem tem shape que a Mulher Maravilha tem. Exatamente. Tem muita mulher aí que tem shape dela. Sim. A própria Scarlett Johansson mesmo, né? O Galgadou não representa o shape que ela teria de verdade. É, exato. Mas se a gente fosse pensar, talvez, no treinamento da Mulher Maravilha, uma coisa que ela tem que ter muito bem, aí é a mobilidade de ombro, né? Mobilidade de ombro dela tem que estar muito em dia por conta do laço da verdade, né? O laço da verdade, esse movimento aqui, precisa muito bem da mobilidade de ombro. Então, ela tem que ter muita boa flexibilidade e fazer com que a articulação dela se é ótima pra ter o lançamento, né? Mas as Amazonas, no geral, elas fazem muito exercício nesse esquema, né? Arquearia. Exatamente. O treinamento de lança. Então, treinamento funcional maravilha, né? É, ué. Treinamento maravilha funcional, né? Vamos colocar assim. Ela já nasceu no ambiente pra desenvolver isso. Não, perfeito. Perfeito. Então, assim, pensando num tipo de treinamento e também nas possibilidades que a gente poderia estar com a Mulher Maravilha, realmente, a gente pode pensar aí num trabalho muito bem focado, específico, né? Uma especificidade pra ombro, até porque ela tem também como a defesa, né? Ela tem muito o cruzamento do antebraço, né? Então, se a gente tem aí uma boa mobilidade, ela consegue talvez sempre trazer esse cruzamento de antebraço e as articulações, elas conseguem absorver bem esse impacto, né? Então, é um treinamento que eu trabalharia bem. Mobilidade, flexibilidade, principalmente membros superiores, pra que a Mulher Maravilha conseguisse aí também lançar e absorver o impacto, evidentemente, também com os seus movimentos de luta, né? Esse treinamento dela, também por ser voltado pra luta, ela teria que ter aquela situação que muitos lutadores têm de ter essa protusão, fala? Protusão. De ter assim, né? É, anteriorização de ombro, né? Que aí acaba ficando com o encurtamento de peixe. Hipercifose, é. Você tem uma hipercifose, talvez, é justamente porque a torácica, ela tende a ficar um pouquinho mais pra trás, como se fosse uma curvatura da parte de trás das costas, né? A parte torácica. Então, poderia justificar também essa necessidade de você estar um dia com essas musculaturas, pra que você tenha uma boa distribuição das forças. E aí, mas ainda precisa trabalhar com essa parte de, que você falou, de mobilidade, né? Sim, flexibilidade peitoral maior, muito importante, mas, geralmente, as mulheres, elas têm menos, né? Porque o peitoral das mulheres não é tão fortalecido quanto os homens, até mesmo porque os homens têm essa questão social do peito, né? De estar sempre a questão da... o corpo que fala, né? Então, talvez, essa coisa da postura, sempre com o peitão aberto, assim, pode ser algo. E já a Mulher Maravilha tem muito bem resolvido as coisas da vida dela. Então, talvez, isso aí faça sentido. Uma mulher muito bem resolvida, empoderada, né? Então, acho que justificaria muito aí a silhueta e também toda a distribuição das forças aí. E também uma boa equilíbrio muscular. Uma mulher que tem um shape que representa legal, o que seria? O shape ideal da Mulher Maravilha são lutadores de MMA, né? Hoje, a Amanda Nunes, a Robert Rose... Teria, perfeito, perfeito. Concordo, concordo. Não tão musculoso, né? Mas tem um porte forte, né? É mais maçudo, né? Resistente, exatamente. E também bastante flexível. Nessa foto aí, por exemplo, ela tá com o corpo de lutador de MMA. Aquele é mais maçudo. Ela não tá fortona, né? É mais maçudo. Ela é estético, né? Não tá com um percentual aí abaixo de 13, 12, né? Tá com um percentual talvez aí com 15, mais ou menos. Legal, bacana, perfeito. Já a Galgadou, ela é bem slim, né? Isso aí, ela é alta também, né? Ela é alta e ela é bem slim. Ela não merece como Mulher Maravilha, cara. Pra mim, ela não me vende ideia de que ela é Mulher Maravilha. Porque eu tenho na minha cabeça... Não, é, cara. Ela tem na minha cabeça Mulher Maravilha. Mas o sarrafo tá alto, hein, cara? Não tá, cara. Eu só acho que... Eu acho que... Eu falo que não é essa mulher da Maravilha. Não, é uma mulher da Maravilha. Que bonita. Que bonita, mas ela é exigente. Felipe é exigente. Calma aí, aí você tá falando da Galgadou. Você tá falando da Mulher Maravilha. Ela como Mulher Maravilha, ela não tem nada a ver com Mulher Maravilha. Entendi agora. Eu tenho na minha referência de Mulher Maravilha, uma amazona. Que é uma mulher fantona, tá bom? Eu também tenho esse mesmo pensamento. Tinha que ser uma mais parruda, sabe? Ah, Galgadou é linda. Tá lá, show de bola. Só que como Mulher Maravilha, pra mim, ela não me traz a Mulher Maravilha. Olha aquela foto ali, ó. Tinha que ser a Esther. Quem que é a Esther? A Esther. Tipo uma mulher que nem a Esther, exatamente. A Esther, ela tem um shape que eu acreditaria numa amazona, assim. Mas a gente tá falando, não é uma mulher Hulk, tá bom? É uma mulher que fisicamente ela é parruda. Atlética, né, que você fala. Atlética e parruda. Tipo de crossfit, né? É isso aí. O crossfit eu acho que é um shape também. Eu acho que é isso. Mulher Maravilha tem corpo de crossfit, ó. Mas quadradona, né? É, mas as mulheres do crossfit tendem a ter o quadríceps muito forte, mas por conta justamente da performance e do movimento explosivo de agachamento, o glúteo às vezes fica um pouquinho desproporcional. Então talvez a elevação pélvica pra Mulher Maravilha, ela sempre poderia estar bem vinda. No crossfit eu vejo que a mulher também não tem a... Pode ser impressão minha. Não tem a cintura muito fina, né? Porque elas trabalham muito a questão de cindômen, pode quando cresce aquela parte mais lateral, né? É. Tende a ficar mais... Me fala? Mais largo, né? A parte de cintura, né? Estreito, talvez. É, porque geralmente na musculação elas ficam com a cintura mais fina, né? Aham. Lá a cintura fica mais quadrada, assim, meio que sobe... Ah, entendi. Mais reto, né? Eu não sei. Perfeito. Porque, assim, a decisão do advogador pra Mulher Maravilha é decisão de estúdio. É um rosto que vende, é um corpo que convence ao público feminino. Aí são vários pontos pra ser estúdio. Você bota uma mulher mais masculinizada, já vai ter uma galera que, ah, não gostei. Não, talvez não tivesse nenhuma famosa pra botar nesse perfil. É, não, não. Ah, pronto, isso se produz, né? Se encontra. Mas você não vai achar uma atriz, de repente, que tem essa configuração e tal. Então, uma atriz, eu digo, né? Mas eu acho que é aí que eu acho que é a humanização da coisa também, né? Aproximar, talvez, a Mulher Maravilha pra uma coisa mais humana, né? Eu tô falando, a Galgadou Mulher Maravilha é mais uma decisão de estúdio do que realmente eu queria ser aproximado. Porque, por exemplo, ela levantando aquele tanque ali, olhando pro bíceps dela, eu não acredito que ela tá levantando tanque, sacou? Entendi. Baseado no que a gente sabe das Amazônias. Entendi, entendi. Se ela é mulher forte e tal. Claro que a mídia aceita qualquer coisa, né? Mas a Amazônia levanta por ser forte ou porque ela tem uma força... Então, as Amazonas, elas são mulheres fortes lá e tal. A Mulher Maravilha não, ela tem uma parada de semideusa mesmo e tal. Aí não teria problema realmente, sacou? A Mulher Maravilha não, ela tem uma parada de semideusa mesmo e tal. A Mulher Maravilha não, ela tem uma parada de semideusa mesmo e tal. A Mulher Maravilha não, ela tem uma parada de semideusa mesmo e tal. A Mulher Maravilha não, ela tem uma parada de semideusa mesmo e tal.